Música Gente, deu tanto sucesso o primeiro teste que veio um monte de e-mail pedindo para fazer Então nós demos uma selecionada e vamos fazer agora o segundo teste de heterossexualidade aqui no programa Zé Maro Beija na internet, assista na TV, o programa do Zé Maro é bom pra valer E tal como no primeiro vídeo, fique ligadinho nessas plaquinhas aqui Conforme a lançarinha aparecendo, você vai anotando O primeiro é a letra C, você anota aí a letra C E no decorrer do vídeo eu vou dar mais 5 códigos, você vai anotar E no final do vídeo eu volto pra contar como você vai fazer pra acessar o vídeo oculto Música Então vamos lá, o e-mail que nós selecionamos é da Pri Pri fala pra gente, a Pri não é casada, tá? Ela é uma mulher e vocês vão casar daqui uma semana, né? Aham Então correndo nós já marcamos esse teste E conta pra gente, você tava falando que teu namorado toda vez que tá no ralo e rola assim Para por lá, ele fala que quer depois de casar, é das antigas ele? Então tem alguma coisa estranha no ar, né? Não sei, eu preciso saber o que que é E casamento marcado, então vamos lá o programa Zé Mário participar E averiguar a heterossexualidade pra ver Porque depois que casou, se descobrir que o negócio dele era outro Que nem aconteceu no último teste, não dá certo, né? Ah, não dá certo, de jeito nenhum E você quer participar, gente? Anota aí meus contatos pra se inscrever pro próximo teste Gente, atendendo a pedidos, olha só quem que eu arrumei pra testar o noivo da Pri Você acha que ele vai resistir? Dez minutinhos dentro do armário, você acha que vai aguentar ou não? Doce, doce amor Assista ao Zé Mário Tem ver o computador Doce, doce amor Doce, doce amor Assista ao Zé Mário Tem ver o computador É ele Zé Mário Ela não é Gente, eu falei que vim gravar uma entrevista lá na frente E ele ali, aquele lá, é o assistente do seu Jão Que tá passando pra eles a história do Jão Falando que ele tem medo de escuro Aquela história lá do garçom Que tem que ficar um pouquinho com medo de escuro Pra ver se tem, não tem essas coisas dentro do armário E ele que vai colocar os dois lá dentro do armário O maridão, aquele lá de oclinho O bicho veio todo metidão de óculos Panca de machão Vamos ver se o homem é ou não é mesmo Gente, vamos trancar eles dois ali E vamos ver o que vai acontecer Os dois estão lá dentro O que você acha que vai acontecer? Ah, não sei Você colocou uma mulher num... Calma, calma gente Dá só uma olhadinha Vamos ver se ela se revela lá pra você ver quem tá lá dentro com ele Ah, agora eu quero ver Como que é seu nome? Quando eu fazia exército, sabe? Meu nome era Silva Que foi bem, não gostou? Viu gente? Pensou que era mulher? O ator convidado é um ator, tá? Não é uma moça não É um ator Dá pra acreditar agora? Dá pra garantir? Sim, agora eu quero saber Agora vamos ver Tá os dois sozinhos Tá uma semana pra casar Será que ele vai aproveitar e falar Ah, tá pra casar mesmo? Vamos ver o que acontece? Vamos lá só ver o que vai acontecer O Pri, vem cá Tá parecendo que ele tá querendo experimentar O que você me diz disso? Eu tô pagando pra ver Mas eu acabo com ele Vamos ver, gente Hoje eu também não consegui segurança Mas pelo menos faca aqui perto não tem Então, eu vou casar semana que vem Não sei se ela é mulher Nunca experimentei Eu sou assim, um cara de família, sabe? Eu quero casar e experimentar com minha mulher Só que eu sempre tive uma curiosidade assim E eu achei muito atraente e tal E aí, o que você acha? Gente, Ari Toledo Sabia que eu já entrevistei ele? Esse link aqui, ó Você vai ver uma entrevista exclusiva Que eu fiz com ele Acessa lá e veja O Pri, depois dessa Você acha que ainda tem casamento? Ah, não sei Não sei, não sei Eu... Ó, já aproveitar que você não partiu pra ignorância Que nem no teste passado Sugestão Acho que vocês iam conversar Deixa ele acabar de experimentar lá o que ele resolveu E ver... Eu prefiro nem olhar pra cara dele De repente pode ser só... Eu prefiro ver todas as coisas Porque se eu ver ele, eu vou acabar com ele Gente, o armário tá aí De repente é só uma saída do armário Que ele quis dar Não quis sair de vez Ah, mas eu não vou ficar aqui esperando Ele que se dane Aguenta só um pouquinho, gente Vamos ver só mais um pouquinho O que eles estão perguntando lá dentro Gente, agora dá uma acalmada Vamos conversar Vamos ver se foi só uma experiência Às vezes curiosidade Tava lá Pensou que nunca ia sair de lá Ninguém ia descobrir Vamos ver o que ele tem a se explicar daqui Gente, vamos lá ver Pra eles conversarem Então vamos ver Vamos ver o que vocês podem conversar Legal, né? Gostou? Calma, falou que ia conversar Calma, gente Idiota! Gente, deu buchiche aqui Nós vamos ter que conversar agora com os dois Eu vou tentar passar as figuranças aí na rua Fique ligadinho A gente volta depois pra ver o que aconteceu Zé Maru Zé Maru E aí, anotou os códigos? Se não anotou, volta o vídeo Se não entra na internet pra assistir E revê E vai anotando Esses seis códigos Você faz o seguinte www.i.zmaru.com.br E daí você coloca Os seis dígitos aqui Os seis códigos Dígitos, o número Que eu fui aparecendo com a plaquinha aí O primeiro, como eu já falei no começo É a letra C Então você completa com os outros cinco Os outros cinco que você anotou E você vai acessar o vídeo oculto Desse teste de heterossexualidade É um vídeo Também pode ter junto uma promoção Várias coisas Confira esse link Complete esse link Que eu deixei aí E você vai ter um vídeo muito legal Pra você assistir E aí, gostou? Ali embaixo tem aquele botãozinho Clique no like Dá uma clicadinha lá Que você ajuda o vídeo aqui E a gente agradece E pra você ficar por dentro Dos próximos testes Clique naquele botão Inscreva-se, tá? Que daí você passa a receber Todas as novidades Do programa do Zé Mario Tudo que foi rolando por aí Do programa do Zé Mario O Zé Mario E aí